E aí galera do YouTube, é aí galera do canal pra você, agora eu tô com o Motorola aqui que eu vou ensinar a vocês cara como ligar qualquer Motorola sem o botão de ligar cara, esse vídeo aqui dedicado a alguns inscritos meus que acabaram pedindo bastante pra fazer um método atualizado aí cara, também, na verdade esse método que eu vou passar pra você aqui serve pra qualquer Motorola né cara, serve pra os antigos e os novos né, então tenta isso primeiro antes de qualquer coisa aí cara e fica até o final do vídeo pra você prestar bastante atenção, não dá nada errado pra você aí né cara tô com esse Motorola aqui cara, lembrando que vai servir pra qualquer um, vou fazer com esse aqui, vai servir pra qualquer um e a única coisa que você vai precisar pra poder fazer esse procedimento é um carregador plugado na tomada é claro né cara, esse carregador aqui plugado na tomada, não importa qual seja o seu, lembrando, qualquer Motorola cara, esse aqui é tipo seu, mas se o seu for daquele da outra entrada, pode fazer com ele aí que vai dar certo também vamos lá cara, você tem que fazer o que agora? Dá o like nesse vídeo pra fortalecer cara, se inscrever no canal nesse botãozinho, se você não for inscrito, porque esse canal aqui tem muita dica de celular que vai ajudar você e vai agregar, vai agregar você a economizar dinheiro cara, entendeu? não vai precisar ficar levando assistência técnica por causa de coisas bestas, porque a gente ensina aqui a você economizar dinheiro e não levar seu celular na assistência sem necessidade vamos lá, tá com ele aí, o que é que você vai fazer? com ele desligado, lembrando que tem que tá com carga, não pode olha aqui, ele tá com carga nesse aqui não pode tá descarregado pra poder fazer o procedimento tem que tá com carga, então bota no carregador confirme quanto de carga o seu celular tem ele agora não quer aparecer, deixa eu ver se ele aparece aí você vai confirmar quanto tem de carga deixa eu confirmar aqui, galera deixa eu só mostrar aí você vai confirmar aí primeiro antes de qualquer coisa, deixa ele só acender aí pra gente ver quanto tem de carga pronto apareceu pronto, 29 de carga, então dá pra fazer até 20% dá pra fazer e você vai ter que pelo menos carregar seu celular até 20% vamos lá com ele aí você vai tirar aqui tira espera apagar apagou, pronto agora você vai segurar o botão de volume menos e plugar o cabo segura o volume menos e pluga o cabo aguardo um pouquinho vou segurar o volume menos esse meu cabo tá com fuleiragem então vou dar uma forçadinha nele aqui pronto vai entrar nessa tela aí, cara qual o segredo? você vai descer com o volume menos vai descer com o volume menos até essa opção aqui, galera barbucose um negócio assim e aí você vai tirar do carregador vai tirar do carregador e vai esperar ele iniciar demora um pouquinho pra iniciar tem aparelhos aí que tipo de 2 a 5 minutos já inicia tem aparelhos assim já tem outros que demoram mais tempo demora 20 minutos demora 15 minutos 10 minutos então tenha paciência deixa ele aí que daqui a pouco ele vai reiniciar e já vai reiniciar ligado no caso ele reinicia o aparelho e já vem ligado já e pra você desligar ele e se você quiser desligar ele você pode ir na configuração que eu vou deixar disponível aí nesse card aí de lá de cá um vídeo aí como ensinando a desligar o celular sem o botão ligar vamos galera obrigado muito obrigado por você que é inscrito no canal obrigado por você que compartilha nossos vídeos que ajuda outras pessoas aí tamo junto sempre se inscreve no canal que é inscrito e é nóis valeu tchau